A minha cabeça Põe a cabeça Apoiando a cabeça Põe as orelhinhas Ele também só Põe as orelhinhas E nariz também Põe a caminho Ele também só Vai conseguir Põe a cabeça Ele Minha cabeça Vai ajudar Essa é a cabeça Esta cabeça Não muito Parece uma estrela E também Ele brinca por vocês Ele brincou Ele brinca também Ele aqui só Ele só A cabeça Doa mão A cabeça Põe as orelhinhas Também Ele e os olhos Também Milionários Também Igual A boca Horas Se tem A noite de dormir Carme